Além disso, eu sou professor da PUC aqui do Rio, do Programa de Pós-graduação em Metrologia, e junto comigo, ajudando nessa moderação, tem o professor Felipe Rebelo Lourenço, que ele vai estar cuidando da sala em relação à apresentação e vai tentar resolver eventuais problemas técnicos. Quais são as regras desse nosso evento? Bem, nós vamos deixar, por favor, os microfones e as câmeras desligadas, mas o chat fica livre a qualquer momento para comunicação durante todo o evento, inclusive fazendo perguntas, que serão respondidas ao final da apresentação. Como será a dinâmica, né? Essa apresentação terá em torno de 40 minutos, e depois teremos mais 30 minutos para perguntas e discussões. Esse evento, esse webinar, faz parte de uma iniciativa do FORMEC. E o que é o FORMEC? É o Fórum Internacional para Metrologia e Examinologia em Química, que tem como objetivo promover a qualidade das análises quantitativas e qualitativas em química. É, em particular, o objetivo de interpretar resultado dessas análises, para e em países lusófilos. Gostaria de aproveitar a oportunidade para convidá-los, para quem já não é membro do FORMEC, a integrar a nossa equipe. E, lembrando que, dentro de um mês, aproximadamente, nós teremos o primeiro EMEC, ou seja, nós teremos o primeiro encontro internacional para metrologia e examinologia em química. As inscrições já estão abertas e vai ocorrer dias 22 e 23 de outubro. Não percam, a programação já está, inclusive, disponível no site. Bem, dentro das nossas atividades, esse é o quinto webinar. E o quinto webinar, nós teremos a grande satisfação de ter o doutor Fernando Raposo. O doutor Fernando Raposo, ele tem doutorado em química analítica na Universidade de Bristol, e ele trabalha há mais de 30 anos no Centro Comum de Investigação e Comissão Europeia na Bélgica, especificamente na área de conformidade com alimentos e relações animais. E é importante saber um pouquinho mais, acho, sobre o CCI, que é o Centro Comum de Investigação. Quer dizer, é uma direção da comunidade europeia que fornece o suporte técnico-científico a todas as políticas comunitárias. No caso, o doutor Raposo, ele trabalha na área alimentar. Dentre as suas diversas atividades, eu posso citar algumas principais. Por exemplo, desenvolvimento e validação de métodos analíticos, ampliação do escopo de aplicação dos métodos já existentes, formação, testes de aptidão, conformidade, entre outros. Aliás, falando em testes de aptidão, este vai ser o tema desta interessantíssima webinar. Testes de aptidão, como avaliar o seu sucesso. Fernando, agora está com você, fique à vontade. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Elson. Vou pôr novamente o ecrã inteiro. Hello. Ver se funciona desta vez. E show from beginning. Pronto. Só quero, pergunto, estão a ver a apresentação, não estão? Sim, estamos vendo sim. Pronto. Ok. Portanto, vocês vão ver, esta apresentação não é difícil, portanto, tentei fazer uma coisa simples, dou apenas dois exemplos para ilustrar aquilo que quero dizer, mas o que vamos falar é testes de aptidão, como avaliar o seu sucesso. Portanto, há muitos testes de aptidão, feitos por muitas organizações, inclusive a nós, na Bélgica, no Centro de Comunidade de Investigação, e, portanto, a minha experiência ao longo de já mais de 15 ou 18 anos que estou envolvido neste, em testes de aptidão, é de que o sucesso de um teste particular de aptidão depende de vários fatores, é isso que eu vou tentar ilustrar para vocês o que é. Portanto, quando se começa a falar de qualquer coisa, e nós, meteorologistas, temos que ter muita atenção neste aspecto, é que a terminologia é muito importante. O teste de aptidão, por definição, é um teste comparativo entre laboratórios, dois ou mais laboratórios, reparem que um laboratório competente pode estabelecer um valor de referência e processar e distribuir um material, e um outro laboratório participar. Isto já é um teste de aptidão. Portanto, o segundo laboratório é avaliado a sua competência, o seu desempenho em função do laboratório mais competente. Isto é perfeitamente possível, mas normalmente um teste de aptidão que nós organizamos tem sempre 40, 50 participantes, mas pronto. Tem como objetivo a avaliação do desempenho dos participantes, do participante ou dos participantes, seguindo critérios predispunidos. Portanto, isto é o AISA 13.528, que é uma norma internacional que dá toda a parte estatística do que se deve respeitar quando se organiza um teste de aptidão e como avalia o desempenho dos participantes. Os critérios, como eu digo, critérios predispunidos são o desvio standard para avaliação do desempenho, que esta Sigma PT é, portanto, a nova nomenclatura usada na última versão do AISA 13.528, portanto, eu vou respeitar o que é. PT é profície CTS, é a notação inglesa, mas o Sigma PT é o desvio standard para avaliação do desempenho. Isto é um fator muito importante. Outro é o valor de referência, portanto, e a sua respectiva incerteza expandida, portanto, aqui estou a apresentar a incerteza expandida com o fator de expansão do 2, portanto, também tem que ser definido normalmente pelo organizador do teste de aptidão, e mais ainda. Existem sempre certas assomções, suposições estatísticas de distribuição. Normalmente, e praticamente todos os indicadores de desempenho que eu vou mostrar, eles assumem, ou espera-se, que a distribuição dos resultados no teste de aptidão, qualquer que seja, segue uma distribuição normal, e por isso é que os indicadores de desempenho que vou mostrar, todos eles, partem do princípio que 50, 40, seja o quanto for, 100 laboratórios, fornecem uma distribuição dos resultados que é aproximadamente normal. Se isso, desde que seja aproximadamente normal, todos os indicadores de desempenho que estão descritos no ISO 13.528 são aplicáveis, sem qualquer problema. Então, esta é a definição. portanto, o objetivo, mas o que eu quero, nós tomamos muito em conta isto, no Centro Comum de Investigação, que há, portanto, a função principal do teste de visão é avaliar o desempenho, nas medições, desempenho, de um determinado laboratório que participou. mas o que nós temos vindo a observar é que, dependendo das instruções fornecidas pelo organizador, nós fornecemos tudo, tudo, como receber e conservar o teste, o item de teste, qual é o tratamento adequado, se for necessário um tratamento adequado para a amostra que ele está a receber, a própria análise, enfim, é livre, as laboratórias são livres de usar o método analítico, que considerem mais adequado. E, finalmente, reportar o valor de medição seguindo instruções recebidas. Isto é muito importante, porque, como eu estou a mostrar aqui um exemplo, tivemos várias vezes problemas, em que nós damos instruções, principalmente nas rações alimentares, todos os limites máximos estabelecidos pela legislação europeia são referidos a rações alimentares que se considera terem 12% de umidade. Precisamente porque é 12% de umidade, a umidade real que as rações alimentares são dadas ao gado, portanto, a qualquer outro animal. E nós pedimos que os participantes, portanto, reportem o resultado corrigido para 12% de umidade e muitos fazem erros neste aspecto. Se nós pedimos para ser reportado em massa seca, eles terem que respeitar isto. as unidades corrigidas, não só no valor reportado, mas principalmente na incerteza do valor reportado. Tem que ser, se possível, na mesma unidade. Portanto, tudo isto são instruções, e o que eu quero referir é que o desempenho do participante, nós avaliamos tudo isto. Portanto, nós tentamos identificar porquê que um determinado laboratório falhou, e muitas vezes o laboratório falhou, precisamente porque falhou, porque não leu corretamente as instruções que foram dadas pelo organizador. Portanto, isto tudo faz parte faz parte do sistema de qualidade, da gestão de qualidade, a receber uma amostra. Se nós dizemos a amostra tem que ser imediatamente conservada a 4 graus. E se um laboratório não respeita isso e deixa durante o fim de semana e depois recebe-se ou segunda-feira, isto indica imediatamente uma má gestão de qualidade do laboratório, que foi informado que isto iria acontecer e as amostras iriam chegar, nós sabemos exatamente que as amostras chegam com um prazo de dois dias de antecedência. Esta é uma outra coisa que hoje não vou falar muito sobre isto, mas é um tema muito importante, é que nós, desde há uns anos para cá, e fui eu que tentei que isto fosse uma pergunta sistematicamente colocada aos laboratórios, porquê? Porque nós vamos perceber porquê, nós ligamos com laboratórios de referência, e laboratórios oficiais de controle, e estes laboratórios têm que dar a sua opinião sobre a conformidade do material que estão a analisar, e portanto nós fazemos uma avaliação da conformidade em relação às legislações, se ela existir, claro, portanto, e nós, isso é muito importante, mas não vou me alargar sobre isto, mas tudo isto é avaliado. Existem outros testes comparativos interlaboratoriais, que em inglês é o Collaborative Trials, que é um teste comparativo interlaboral, onde aí tem que, pelo menos, já a volta de 15 participantes, porquê? Porque estes testes têm como objetivo a avaliação da precisão e veracidade, accuracy em inglês, de um método analítico, portanto, segue-se um tratamento estatístico completamente diferente do ISO 13.528, ou o ISO 5.725, e neste caso, os participantes têm que se comprometer, têm que, mesmo, há certos organizadores que obrigam um documento assinado, a seguir, escrupulosamente, um único método analítico, portanto, o SOP, o Standard Operating Procedure, ou seja, a descrição completa e o mais descritivo possível do método é enviada para estes laboratórios, e, portanto, existe, claro, neste caso, existe a identificação e eventual exclusão de resultados extremos do outliers, coisa que, como normalmente não existe, não se faz num teste de aptidão normal, e, portanto, o que se pretende nestes testes são a determinação da precisão e desvio sistemático, o BIAS, do método por comparação com valores de referência. Só o que falta aqui dizer é que, nestes exercícios de intercomoração, normalmente, tenta-se selecionar 10, 15 participantes de laboratórios que sejam competentes numa dada área de medição, porque precisa-se, precisamente, de laboratórios competentes para validar um método. Quer dizer, se estivéssemos 15 laboratórios sem nenhuma experiência prévia na análise, seja do que for, que este método analítico está a tentar ver, poderíamos penalizar um método e isso não é interesse. Mas o que eu quero dizer é que isto não faz parte desta apresentação. É um outro tipo de teste comparativo. Agora, regras básicas de teste de aptidão. Como, por acaso, já tinha referido. Os laboratórios são, em geral, livres de seguir um método analítico considerando adequado. Portanto, em função da informação que eles recebem do organizador, portanto, a matriz, a concentração, os analíticos a terminar, o mensurado, eles decidem sobre o método a seguir. Lembrem-se que, e é esse o nosso caso, lembrem-se que, muitas vezes, há métodos que são obrigatórios por legislação europeia e, portanto, os métodos, digamos, os laboratórios até nem têm escolha possível, se têm que ser competentes em um ou dois métodos, que são os métodos que estão estabelecidos por esse tipo de matriz e por esse tipo de analíticos e concentração, e nível de concentrações, e, portanto, têm pouca escolha, mas, de qualquer forma, são livres de usar. É da inteira responsabilidade do organizador assegurar uma homogeneidade e estabilidade adequadas para o átomo do teste durante o tempo do teste de aptidão, ou seja, desde o dia em que o organizador estabelece, define, digamos, o valor de referência e a incerteza associada a esse valor até ao último dia em que os laboratórios participantes podem reportar o seu valor, o organizador tem que assegurar que esse item de teste é homogéneo e estável. Portanto, a partir desse dia não é da responsabilidade do organizador de assegurar a homogeneidade e estabilidade. Portanto, reparem bem que um teste de item para um teste de aptidão não tem as exigências de um material certificado de referência. Portanto, esse tem que ter muito tempo de estabilidade, não é o caso do material que foi preparado e processado especificamente para ser utilizado num teste de aptidão. Portanto, claro que o organizador tem que estabelecer o ou os valores de referência e a incerteza muito importante a incerteza associada a esses valores. Portanto, o XPT. Tem que definir o desvio estándar para avaliação de desempenho. Este desvio terá, há várias formas, mas há cinco maneiras diferentes, não vou entrar em muitos detalhes, mas há certos casos em que este desvio estándar para avaliação de desempenho é especificado pela legislação europeia. De olhos como exemplos, que já fiz já alguns, testes de aptidão na área de suportar a diretiva da água e a água potável, água residual, água de rio, se fez o que for, geralmente o SIGMA-TT é à volta de 25% de cada valor de referência. Está-se estipulado por legislação, portanto, nem sempre é necessário o organizador ter muito tempo a definir isso. Finalmente, e este aqui é muito importante, informar corretamente os participantes. Isto é uma grande responsabilidade do organizador e é aqui que algumas vezes poderemos o organizador eventualmente ter críticas negativas porque o mensurante não tinha sido bem definido ou a forma como reportar os resultados. Temos de ter muito cuidado como organizadores, o organizador, seja qual for, o organizador de testes de aptidão, tem que ser um grupo de pessoas competente, normalmente não uma pessoa, um coordenador, que eu sou o coordenador, mas normalmente trabalhamos sempre em grupos, somos sempre cinco, seis pessoas, incluindo um chefe de unidade, e portanto é muito importante rever, ler bem, ver bem qual a informação toda, desde o primeiro dia até o último, até o dia em que se enviou o relatório final, será que a informação foi corretamente dada, porque é muito importante, e vocês, eu vou voltar a isto. Existem outras considerações básicas sobre testes de aptidão e isto é referido ao ISO 17043. O ISO 17043 é uma norma internacional muito importante que define os requerimentos que todos os organizadores de testes de aptidão, se virem a vantagem de serem acreditados para a organização de testes de aptidão, têm que, digamos que, obter a todos os requerimentos deste ISO 17043. O item de testes usados em testes de aptidão devem ser semelhantes ao tipo de items analisados pelos laboratórios em condições de rotina, em termos matriz, mensurados e concentrações. Isto parece óbvio, é evidente. Qualquer laboratório, seja, por exemplo, como na área em que estou, um laboratório que seja envolvido no controle, no controle oficial de produtos alimentares, é evidente que procura um teste de aptidão em que a matriz seja, imaginem, se eles são especializados em arroz, em diferentes variedades de arroz, ou cereais, seja o que for, procuram sempre testes de aptidão onde as matrizes sejam idênticas, iguais, e portanto, até os mensurados e concentrações são aproximadamente, como é óbvio, um arroz tem sempre um valor, digamos, médio depende das variedades do arroz, mas enfim, valores médios e é isso é o que se espera. Mas, isto é culturalmente compreensível, mas o nosso caso, o caso particular do Centro de Comunidade de Investigação, eu tenho aqui o Joint Research Center porque é, estou tão habituado a dizer isto que nunca digo o Centro de Comunidade de Investigação, tem um caso particular porque nós temos que trabalhar como o Elcio deu uma pequena introdução, nós temos que trabalhar em suporte das políticas comunitárias europeias e portanto, existem todas as regulações europeias e uma delas que é muito importante para nós na área alimentar é esta que saiu em 2017, saiu há pouco tempo, foi revista porque ela já existe há muitos anos, que estabelece os controlos oficiais e outras atividades oficiais que dizem assegurar a aplicação da legislação em matéria de géneros limitícios e alimentos para animais, portanto, rações alimentares, rações para animais. e esta regulação estabelece o seguinte, ela obriga que para cada grupo de substâncias a controlar, imaginem, pesticidas e seticidas, tudo, metais pesados na alimentação, seja o que for, existe uma rede colaborativa de laboratórios que isto, vocês vão perceber, estabelece-se uma hierarquia de competências, portanto, existe um laboratório europeu de referência, que nós, a designação em inglês é URL, que é nomeado pela, normalmente na área alimentar, é nomeado pela Direção-Geral de Segurança Alimentar, mas, de qual é que vai, é nomeado pela União Europeia dentro dos laboratórios mais competentes, um laboratório que seja reconhecidamente, comprovadamente, por medidas de vários anos, comprovadamente competente numa série área de medições, é convidado pela União Europeia a ser o laboratório europeu de referência, e só há um, posso-lhes dizer que existem aproximadamente 50, estão a ver que a área, sobretudo, estou falo de ser uma área alimentar, mas existe na área de segurança de brinquedos, metais farmacêuticos, tudo, tudo o que possam vocês imaginar, existe um laboratório europeu de referência. Cada Estado-membro da União Europeia nomeia, é obrigada a nomear, o seu próprio laboratório nacional de referência, portanto, digamos, entre cada país, em Portugal, o Instituto Ricardo Jorge e outros, foram reconhecidamente os laboratórios com mais competência, portanto, foram conhecidos e nomeados o laboratório nacional de referência. E um ou vários laboratórios oficiais de controle, porque, enfim, tem que haver outros laboratórios que são também quase, praticamente, tão competentes que o laboratório nacional de referência, mas que têm que, todos eles, e isto que eu quero dizer, todos estes laboratórios têm como exigência comum o dever de estar acreditados para os métodos analíticos usados em conformidade com a norma de 17.025. É lógico que, enfim, praticamente, quase todos os laboratórios na Europa agora estão quase todos acreditados para esta norma, mas têm suas vantagens e suas vantagens. Esta nomeação, todas estas nomeações são temporárias, não são vitalícias, portanto, os laboratórios que têm que continuar a demonstrar a sua competência, nomeadamente em testes de aptidão organizados pelo laboratório de referência, para, os laboratórios, por exemplo, nacionais de referência têm que demonstrar a sua competência nas medições feitas para continuarem a ser, a continuarem a ter esta nomeação, portanto, não é, é sempre 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, estas coisas podem mudar. Portanto, agora, o Centro de Mundo de Investigação, o GRC, como IUREL, a direção geral, a direção geral é como um ministério, digamos, da União Europeia, da Saúde e Segurança Alimentar, nomeou o Centro de Mundo de Investigação, como IUREL, e nomeou, isto há mais de 15 anos, nomeou mais de 10, portanto, fomos na altura, tínhamos mais de 10, fomos nomeados mais de 10. Não só pela competência, nós não somos mais competentes do que muitos outros, laboratórios na Europa, mas era independência, sobretudo independência, o facto de nós, cada unidade ser constituída por pessoas de 26 nacionalidades diferentes, estamos, digamos, independentes de interesses nacionais, interesses de fabricantes, digamos, imagina, uma unidade, uma laboratória que esteja na Alemanha e que a maior parte, e que tenha, e que tente, estou a dar isto, enfim, não temos alemães a ouvir, eu posso dar como exemplo, já é um exemplo negativo, mas os métodos, as normas DIN alemães, que muitas vezes utilizam colinas analíticas ou instrumentos fabricados na Alemanha, isso é um tipo de dependência que o Centro de Mundo de Investigação está livre desse tipo de dependências, portanto, enfim, competência e independência, interesses nacionais, fabricantes e investigadores, que a URL deve desenvolver e validar novos métodos analíticos, na área, claro, na área em que ele está abrangido, que é definido, é evidente, melhorar ou alargar a aplicação de métodos analíticos existentes, portanto, aumentar o scope, portanto, a área de aplicação, de métodos existentes. Temos que dar formação técnica e formação científica para os laboratórios nacionais de referência e para os laboratórios oficiais de controle dos diferentes países dos Estados-membros. Temos que tentar sempre, com o sentido continuamente, harmonização de procedimentos de medição, isto é a metodologia pura, e temos que, enfim, há mais, não há mais, mas eu vou parar aqui, e temos que realizar testes de aptidão para os laboratórios nacionais de referência, mínimo dois por ano. Portanto, cada laboratório europeu de referência tem, no mínimo, que organizar dois testes de aptidão, abrangendo matizes diferentes e concentrações diferentes, e cada, vocês vão, lá, não dou muitos exemplos desses, mas, cada teste de aptidão não é, pode ser mais do que uma matriz, e cada matriz, vários mensurantes. Nós, raramente, temos um teste de aptidão, organizamos um teste de aptidão, com todo o trabalho que dá, testamos o desempenho dos laboratórios nacionais de referência e dos laboratórios oficiais de controle, numa dada matriz, duas ou mais, pode ser, por exemplo, quatro matrizes por ano, e em vários mensurantes. Os analíticos são vários, muitos, muitas vezes é, muitos metais pesados, muitos pesticidas, muitos, enfim, todos exemplos, é o que nós fazemos. Agora, no interesse, isto é um pormenor importante, no interesse da Direção-Geral, Saúde e Segurança Alimentar, os testes de aptidão, organizados pelo Centro Comum de Investigação, não devem ser tipicamente de rotina. Porquê? Porque, devido à recente investigação, em centros de investigação da União Europeia, e não só, no mundo, a legislação europeia está sempre em evolução, está continuando em evolução, há reuniões aqui em Bruxelas, que a Direção-Geral de Saúde e Segurança Alimentar, convida os melhores, científicos de vários, dos Estados-membros, para discutir precisamente, qual é a necessidade de, por exemplo, como eu tenho aqui um exemplo, baixar o máximo, limites máximos, permitidos pela legislação europeia, de contaminantes, num determinado produto alimentar. é preciso estabelecer novos limites máximos, para certos metais pesados, que não existia, é preciso, enfim, isto é um trabalho que nunca acaba, portanto, é sempre. E, portanto, é preciso continuamente, estar a testar o desempenho, entre os laboratórios nacionais de referência, na aplicação de métodos de análise, noutros produtos alimentares, noutras matrizes, foi um exemplo que eu não dei, noutros metais, noutros contaminantes, enfim, portanto, tudo isto é sempre, é um trabalho que é sempre, é sempre necessário de fazer, daí, estou a tentar explicar, que, de facto, nós não, como organizador de testes de aptidão, não somos, provavelmente, um organizador que faz um teste de aptidão de rotina. Ainda mais ainda, existem as chamadas crises alimentares, uma muito grande que existiu, mas que não afetou Portugal, nem a Espanha, foi aqui há um ano e meio, eu vou dar-lhe esse exemplo, o RAPID Alert System for Food and Feed, ou seja, há um sistema em que, se qualquer laboratório oficial de controle, que são obrigados a fazer medições, nos produtos alimentares, continuamente, aconteceu, especialmente na Holanda, mas claro, com a rapidez de distribuição dos produtos alimentares, rapidamente, esses ovos foram em ovos, portanto, um inseticida, fipronil, é um inseticida que, infelizmente, pesticidas, inseticidas, e são maus necessários para aumentar a produtividade das culturas, mas são maus necessários, mas todos eles estão legislados, há um máximo, há um limite de massa entre eles. Portanto, aconteceu que, no verão de 2018, portanto, foi detectado, no verão de 2017, foi detectado em ovos, provenientes da Holanda, o inseticida fipronil, com teoras, imaginem, que o limite máximo é 5 microgramas por quilo, e foram, alguns ovos foram detectados com 1,2 miligramas por quilo, quer dizer, uma exorbitância, é uma coisa impressionante, tão alto, que os laboratórios oficiais de controle que o mediram pela primeira vez, duvidaram dos seus próprios resultados, eles pedem mais amostras, voltam a repetir, convidam outros laboratórios oficiais de controle para medir, que são obrigados imediatamente a fazer, a alertar, a lançar um rastro, portanto, lançam, na União Europeia, um laboratório pode lançar este, é obrigado, é obrigatório, lançar um rastro, portanto, alarmar que o problema existe, amostras foram enviadas para o Laboratório Europeu de Referência, o que é indicado a este, a este, a este, a este contaminante, e tudo isto, enfim, foi um problema, e nós fomos, fomos obrigados a, a organizar um teste de aptidão, que eu vou, que eu vou, dentro de minutos, vou falar sobre, portanto, estão a ver, que há muitos, há muitas razões pelas quais, nós, organizamos testes de aptidão, que não são provavelmente um teste normal, da rotina. Agora, há um outro ponto importante que eu quero falar, que é dever do organizador, incluir no relatório de cada teste de aptidão, comentários educativos para os participantes, isto está escrito no ISO 17.043, e no 13.228, na parte final, portanto, isto é muito importante, porquê? Porque, se for possível, e eu já vou explicar como, se for possível, bem, eu vou já pôr, que eu assim, pronto. Portanto, porque, os comentários educativos, a ideia é que, todos, os laboratórios, que tiveram um desempenho, correto, em princípio, enfim, têm que manter o seu nível, o seu nível de trabalho, manter a sua gestão de qualidade interna do laboratório, que entraram a trabalhar como têm que trabalhar, enfim, não têm que tomar nenhumas ações imediatas de correção. Os laboratórios que tiveram um desempenho que seja questionável ou errado, em sucesso do desempenho, esses são obrigados pela própria ISO 17.025, a tomar imediatamente medidas corretivas, aliás, os auditores externos e mesmo auditores internos do laboratório, imediatamente, perguntam, ok, vocês tiveram aqui um desempenho que não foi satisfatório, o que é que fizeram? Isso é importante. Portanto, se nesse particular teste de aptidão, o relatório fornecido para o organizador, descrever, digamos, proporcionar uma descrição, o melhor possível, dentro das possibilidades do organizador, uma descrição de algumas das razões pelas quais alguns dos participantes tiveram, não, um desempenho com sucesso, claro que facilita e-mail, o trabalho desses laboratórios. Portanto, o que é que nós fazemos? Para conseguir, o melhor possível, dentro dos nossos conhecimentos, fazer comentários educativos sobre cada teste de aptidão, nós fazemos realizações de encontros anuais com participantes, nós chamamos de workshop anual, portanto, convidamos todos os laboratórios nacionais de referência a vir até nós, ou nós viemos aqui a Pichelas, e tudo bem, encontramos-nos todos, e discutimos o relatório, cada relatório preliminar, ou seja, antes de enviar o relatório final de teste de aptidão, desse mesmo ano, nós enviamos o chamado relatório preliminar, esse relatório é apresentado e discutido durante o nosso encontro anual, e portanto, os participantes têm a possibilidade de discutir connosco, e muitas vezes até ajudar-nos bastante na interpretação dos resultados, e melhorar o relatório e ajudar-nos nos comentários educativos. Mais ainda, tentamos sempre fazer a análise dos resultados, do desempenho dos participantes, baseados em questionários, dedicados a cada teste de aptidão. E agora vou falar sobre vocês, sobre o questionário. Portanto, a pergunta é, um laboratório de controle, um laboratório de controle da segurança alimentar, todos eles, praticamente 99%, se não 100%, têm que estar acreditados pela norma 17.25, isto implica que têm que ter uma gestão correta de controle de qualidade interno, têm, pelo facto de estarem acreditados, têm auditoria externa, têm auditoria interna, enfim, tudo isso. Têm controle de qualidade, usam metais de referência certificados, se existirem para este efeito, têm que mostrar a precisão de métodos de análise que utilizam, têm qualidade, têm que verificar se o método está bem utilizado nas suas laboratórias, isso o resto já disse. Portanto, têm uma imensa responsabilidade na precisão das suas medições. E agora pergunta-se porquê ainda por cima participar no teste de aptidão e ainda responder, ter que responder a um questionário. Isso é uma pergunta que tem que se pôr. E agora eu tento respondê-la. Como é que nós fazemos o questionário? Portanto, para cada teste de aptidão, e lembrem-se que um organizador de um teste de aptidão, isso é que não está escrito aqui, normalmente, como já disse, organiza testes de aptidão na área em que ele é mais competente. É normal. Portanto, um organizador de um teste de aptidão organiza testes de aptidão na área em que conhece melhor. Portanto, seja na área de pesticidas, na área de alimentar, na área de tomquedos, na área de processo mecânico, enfim, seja o que for. Os laboratórios, a mesma coisa, como já disse, participam de um teste de aptidão, pelo qual a matriz e os meus estudantes estão de acordo com a sua prática laboratorial da rotina. Mas o que nós fazemos é isto. Para cada teste de aptidão, tentamos, o melhor possível, dentro dos nossos conhecimentos, identificar quais os métodos analíticos potencialmente usados por todos os participantes. Lembrem-se que, como eu disse, em certos casos específicos, estes métodos podem ser estabelecidos por legislação. Portanto, há métodos que são os métodos standard, métodos oficiais de controle, mas muitas vezes há mais do que um método oficial de controle. Portanto, é preciso ler os métodos, identificar quais os fatores influenciáveis na qualidade que têm um impacto na qualidade das medições por esses métodos, que são mais importantes em cada método analítico. Estes são apenas exemplos, a digestão da amostra, a extração da amostra, a instrumentação, qual o tipo de instrumentação, o equipamento usado, etc. Todos estes fatores influenciáveis, que muitos métodos não dizem rigorosamente qual é, mas os laboratórios usam equipa de instrumentação idêntica, mas é isso que é preciso perguntar qual é, e ainda fazemos perguntas sobre como é que o jubicador de laboratório assegura a qualidade das medições. Portanto, como é que ele faz a sua gestão de qualidade. Portanto, as respostas possíveis podem ser selecionadas pelo participante. Isto nós tentamos para tentar minimizar o tempo de resposta para cada questionário. Vou-lhes dar um exemplo. Reparem, aqui está um exemplo de um que tirei o ano passado. para isto ou refere-se a, eu penso que tirei isto, fruto de contacto no TIRAS, quanto um laboratório europeu de referência de todos os produtos que estão em contacto com a alimentação. E como, por exemplo, estão a ver a pergunta como é que extraiu o mensurante do material? E a resposta de um a quatro são todos os casos possíveis que nós vimos nos métodos que sabemos que eles vão utilizar. Liquid Solid Extraction, Sock Select, Accelerated Solvent Extraction, Microwave Assistant Extraction, e depois damos uma outra possibilidade, outra, porque se nós, e é o que eu tenho aqui, cada pergunta ou tabela, porque fazemos tabelas idênticas a este tipo de perguntas, contém as respostas possíveis. E damos mais um espaço para teste, que é o tal other, naquela pergunta, em caso a resposta seja diferente das apresentadas. Não é fácil, porque nós tentamos de uma forma exaustiva identificar todas as possíveis, por exemplo, se perguntarmos como é que você estabeleceu a sua incerteza, e nós pômos sete ou oito maneiras diferentes de estabelecer a incerteza das suas medições, é difícil alguém, o que acontece é que eles põem mais do que uma opção, portanto, há casos em que nós aceitamos que a resposta seja várias respostas possíveis. Portanto, o que queremos dizer com isto é que um analista competente que saiba o que está nesse bem o método que está a trabalhar pode computar um questionário em minutos. Portanto, todas as respostas ao questionário são relacionadas com o desempenho do participante, e isto constitui uma ferramenta essencial na identificação das razões que levam ao insucesso no desempenho de alguns participantes. É aí que nós queremos, eu já vou apresentar um exemplo e vocês vão perceber porquê. Portanto, imaginem, num teste de aptidão que haja 100% de sucesso não há nada a dizer. Enfim, pronto, tudo bem, mas vamos falar sobre isso. Mas quando há alguns laboratórios com um desempenho que não seja satisfatório, aí temos que tentar, tentar o melhor possível interpretar o questionário e tentar fornecer algumas indicações no relatório de quais foram as razões ou algumas razões potenciais para esse insucesso de alguns participantes. Agora, cuidado, eu já cometi erros aqui, interpretação do questionário requer cuidado e análise crítica. Isto porque, ou seja, eu estava a falar nisto com o Elcio antes de começarmos a apresentação, há uns anos atrás eu comecei e se estiverem interessados, eu posso, pessoalmente, se quiserem, eu forneço esses exemplos, usava a análise multidimensional. Como veem, qualquer questionário tem, imaginem, 23 perguntas, cada pergunta tem várias opções, portanto, reparem que há muitas hipóteses, muitas respostas que são correlacionadas. E, portanto, permite, permite facilmente fazer a principal componente de análise, que é uma técnica mais simples, multidimensional. multidimensional. E eu usei isto durante uns tempos e tivemos algum sucesso em alguns casos, mas penso que é suficiente o conhecimento, o conhecimento melhor possível dos métodos analíticos usados e conseguimos também extrair a informação que queremos para interpretar corretamente um questionário. Este erro foi meu, portanto, eu estou-lhes a dizer um erro que me tia há vários anos atrás, eu nunca disse isto em português, tive que escrever para que não haja problemas, portanto, a absorção atómica, a espetrometria da absorção atómica é muito fácil para mim, eu trabalhei com isto muitos anos, mas o ICP-MS nunca trabalhei pessoalmente, portanto, tive que escrever para saber o que estou a dizer. Espetrometria de massa por plasma intuitivamente acopulado, portanto, vocês sabem do que estou a falar. Portanto, estas duas técnicas analíticas têm uma diferença significativa na temperatura que é aplicável à amostra. Portanto, o ICP-MS se aplicava a volta de 8 mil graus Celsius quando a absorção atómica, a espetrometria da absorção atómica é a partir de volta de 3 mil. Portanto, o que aconteceu? O que aconteceu? Vou-te explicar. O chamado relatório preliminar, eu verifiquei que a larga maioria dos laboratórios que tinham aplicado num determinado teste da atividade, vi que a maioria, a larga maioria de todos os laboratórios que tinham aplicado à absorção atómica, a espetrometria para a absorção atómica, tinham tido um insucesso na determinação de uma determinada metal pesada de uma determinada matriz. Não me lembro qual não é importante. Um produto alimentar. E a grande maioria dos laboratórios que usaram a ICP-MS, a espetrometria de massa por plasma, tiveram um desempenho com sucesso. Portanto, eu rapidamente, sem pensar mais, sem relacionar outras respostas ao questionário, escrevi no relatório preliminar que, portanto, o ICP-MS era vantajoso e que o AS era, de uma forma geral, não era correto. Imediatamente, durante o workshop, fui confrontado e com muita razão com o Deputado Nacional de Referência Espanhol, que me disse que nós usamos a absorção atómica, nós somos, temos muitas larga experiência na análise de utilização de AES, temos larga análise na análise destes elementos metálicos neste produto alimentar especial, e, portanto, é apenas uma questão de quais os aços usados para a digestão da amostra, qual a temperatura usada na digestão, que devem ser otimizados para, em AES, assegurar a completa digestão e extração dos elementos metálicos. Mas, o que é interessante é aquilo, esta informação estava disponível, eu tinha feito perguntas sobre isto, no questionário, mas foi mal interpretado, quer dizer, ignorei a correlação entre algumas das respostas, ou seja, pelo facto, neste tempo, possivelmente, já não termos usado, se eu tivesse usado um principal complemento de análise, a utilização de certos ácidos ia correlacionar-se com a utilização de temperatura elevada e, possivelmente, alguns dos laboratórios que usaram AES, mas pronto, enfim, foi uma má interpretação e, portanto, a partir deste momento, tenho muito mais cuidado na interpretação do questionário. é preciso correlacionar as respostas entre temperaturas, os ácidos, o tipo de ácidos, isso é importante. E, finalmente, precisei 16 slides para entrar na resposta, para fazer a pergunta e entrar na resposta que todos estavam a esperar de mim. Mas antes de, tenho aqui uma pequena, um pequeno parênteses. o indicador de desempenho mais usado, largamente, mais usado, é o Z e o Z. O Z, como vê, é apenas a diferença entre o valor reportado pelo participante, que é o XI, o XPT, como sabe, é o valor de referência, o valor estabelecido pelo organizador, dividido pelo CIMAPT. O CIMAPT normalmente é expresso em percentagem do valor de referência. O que eu quero dizer com isto é que um desempenho aceitável tem um Z absoluto de entre menos 2 e mais 2. E vocês veem que se o SIGAPT, o GIP de standard para desempenho, for à volta de 15% do valor de referência, laboratórios que tenham aproximadamente mais ou menos 30% abaixo ou acima do valor de referência, ainda recebem um desempenho satisfatório. Isto é só para pensarem que de facto parece muito. Eu pessoalmente acho que isto, mas pronto, é assim, isto é a vida. O Z score igual a 2, isto é uma outra discussão, mas é em função da distribuição normal. Mas é curioso, é preciso ver, por isso é que nós, qual é a nossa tentativa? É que quando organizamos um teste de aptidão, para, imaginem, arsénico, arsénico e chumbo num arroz, numa variedade de arroz, e passar para os laboratórios nacionais de referência, são ao princípio do nosso teste de aptidão, e que se for a primeira vez que nós organizamos esse teste de aptidão, para arsénico e para chumbo e para outros metais pesados, podemos eventualmente dar um cimapiti ligeiramente alargado, porque foi a primeira vez que organizamos este teste de aptidão, a primeira vez que demos este tipo de matriz, passado 2, 3 anos, se a DG, saúde e segurança alimentar nos pedir para organizar um outro, porque viram a necessidade de que é preciso novamente organizar outro, nós, normalmente e sistematicamente, baixamos o sigma piti, para que aumentar a dificuldade do exercício. Outro caso que quero realçar para vocês é que no Zeta Score, se a incerteza do valor de referência estabelecido pelo organizador do teste de aptidão for irrealisticamente pequena, e isto aconteceu há uns anos atrás, quando o Ricardo está a me ouvir e pessoalmente a lembra-se dessa situação, há uns anos atrás estabelecíamos valores de referência por ICP-MS com a diluição de isótopos, que lá era uma técnica que dava uma precisão imensa, e portanto a incerteza do valor de referência era minúscula em relação a outro tipo de técnicas. Portanto, quando se faz isso, o que acontece é que todos os participantes são diretamente penalizados, porque como vê, o facto da incerteza do valor de referência estar no denominador, apesar de estar sob uma raiz quadrada, ele imediatamente vai penalizar o zeta-score. Isso era apenas para pensar. Agora, não estava à espera que isto não tivesse animação, mas pronto, vou começar. A pergunta era como é que se verifica o sucesso de um teste de aptidão? Do ponto de vista do organizador, há sucesso num teste de aptidão se nenhum participante documenta razões válidas que levam a duvidar da qualidade da precisão do valor da referência e ou da sua incerteza. Isto é muito importante. Portanto, como eu disse, total responsabilidade do organizador e se há laboratórios competentes que documentam razões justificáveis de que há um problema, nós estamos em apoio. Um participante pode discutir o valor de CINEPT, mas isso, porque, como sabem, o CINEPT tem uma influência nos ENGES e PRINT. Mas isso não é tão grave para o organizador porque o ISO 13.528 permite modificar o CINEPT. Ou seja, um participante pode eventualmente dizer ao seu organismo de acreditação que, ok, nós, em função dos nossos clientes, o nosso CINEPT não é 15%, mas 20% chega perfeitamente porque os nossos clientes estão satisfeitos com isso. Ou então, o CINEPT é estabelecido por legislação, como o do exemplo da diretiva da água, e, portanto, os participantes nem sequer podem dizer nada. Mas onde o participante, onde um teste de aptidão pode dar, digamos, um insucesso para um caso particular do texto de aptidão é se um participante ou mais identifica erros de interpretação nos relatórios devido ao questionário. Isso é que é, claro, é um insucesso, para mim, é um insucesso pessoal, porque sou eu que comecei com esta história dos questionários e a interpretação dos questionários. Finalmente, se um participante documenta razões válidas em que informe o organizador que a informação fornecida foi incompleta em termos da definição do mensurando, o que é preciso definir, como é que se deve reportar, como é que se deve tratar a amostra do isso, isso também o organizador tem que rever, rever tudo isso. Isto é muito importante e isto é equivalente ao laboratório que tem um insucesso a um desempenho questionável. O organizador aqui tem que parar e pensar e reanalisar, fazer uma análise crítica do que fez e como fez para melhorar. Da parte do participante, muito simples, portanto, como é que se avalia o sucesso de um teste de desempenho? É ter o seu indicador de desempenho, seja ele qual for, dentro dos limites aceitáveis. Como sabem, o Z, o Z prime e o Z tem que ser a menor valor absoluto entre menos 2 e 2 e o IEN, que é idêntico ao Z, mas utiliza incertezas absolutas, expandidas, desculpem, incertezas expandidas, a zona de aceitação entre menos 1 e 1. Portanto, claro que, no sucesso, no seu desempenho evidencia competência nas suas medições e isto é muito importante para efeitos de acreditação, para mostrar ao organismo de acreditação, para entidades reguladoras do país onde se encontra e, claro, para mostrar aos clientes que têm competência nas suas medições. Como eu disse já, o desempenho questionável ou inaceitável deve ser investigado e aí que é que está a dizer, esta tarefa pode ser facilitada se o relatório de cada teste de aptidão em que ele participou, principalmente o teste de aptidão em que ele teve um desempenho não com sucesso, se esse relatório fornecer algumas razões explicativas para o desempenho inaceitável ou questionável de alguns participantes, é evidente que facilita esta tarefa. Portanto, ele pode ler e dizer nós estamos neste caso, nós não estamos neste caso, é isso que é importante verificar. Agora, há certos testes de aptidão que podem ter 100% de sucesso. Como? Isto já eu falei. Se o CIDAPT for sucessivo, é sinal que o organizador fez a vida fácil demais aos participantes. Imaginem, imaginem que eu, como organizador, dava um CIDAPT de 50%, mais ou menos 2%, portanto, enfim, era 100%. Portanto, ou seja, a presença, a ausência de um contaminante, imaginem, portanto, 100% era 100 miligramas por quilo, imaginem, um valor arbitrário, 100 unidades, 100%, 100%, era entre 0 e 200, enfim, é inocertável. Portanto, um CIDAPT excessivo facilita demasiado a vida aos participantes e ninguém lucra com isso, porque é demasiado. Outra razão de sucesso absoluto no teste de aptidão é que o teste de item pode ser facilmente identificado. imaginem se for um material de referência certificado de referência ou material de referência certificado, desculpe, que esteja conhecido e que os valores estão publicados, é fácil. Se o teste de item tenha sido previamente utilizado num outro teste ou tenha sido utilizado num teste comparativo mais pequeno ou que seja ter sido utilizado, por exemplo, num teste de intercomparação para a validação de um método que é usado neste teste de aptidão, todas estas situações facilitam a identificação. Se for fácil a identificação, claro que é fácil qualquer laboratório que não tenha um valor de medição aproximadamente igual a esse valor que ele identificou, o laboratório ainda poderá eventualmente, se tiver a mostra suficiente, corrigir e voltar a analisar e tentar repetir. Agora, lembrem-se que a organização de um teste de aptidão é um investimento em recursos humanos, em recursos instrumentais, em envio de materiais, a distribuição com a DSL que nós fizemos, enfim, é um investimento grande e, portanto, a pergunta faz-se quer o organizador, quer participantes, todos eles, é evidente, toda a gente fica feliz se houver 100% de sucesso, mas a pergunta é o que é que se aprende com o teste de sucesso devido ao facto que possivelmente o CIDAPT era excessivo e, portanto, ao que o testagem era fácil demais ou a análise era fácil demais, é muito fácil dizer que, ui, é um sucesso 100%, mas aprende-se pouco com estes textos de aptidão. Vou-lhes dar um exemplo que não é recente, como veem, em 2013, não é recente, mas foi um exemplo que deu na altura muito, foi muito conhecido era o caso de um metal pesado, neste caso o chumbo, em editivos para rações para animais e acontece que, naquela altura, recentemente, isto reporta-se a 2013, uma diferença significativa foi identificada pelo laboratório europeu de referência de Heavy Metals, que era, eu trabalhava neste laboratório durante 3 a 11 anos, entre os resultados obtidos pela aplicação de diferentes métodos de extração usados na trimação de chumbo em rações animais, rações animais contendo caolinite e clay. Caolinite e clay é um aditivo de uma ração animal, uma ração animal, para lhe explicar, é sempre uma mistura, há sempre mistura de compostos que são dados em certas proporções para fazer a ração final animal. E alguns deles têm que ter caolinite e clay que é um aditivo para que favoriza a blend, ou seja, a mistura desses compostos. É adicionado numa certa porcentagem muito grande que não pergunto em qual é que já não me lembro bem, isto já foi feito há uns anos. Portanto, o que acontece é que todas as rações animais que tinham caolinite e clay, o chumbo existente nessas rações alimentares, nessas rações animais, foi identificado por investigação na altura, que o limite máximo estabelecido para o que se chama extractable lead, ou seja, o chumbo que é extratável através deste sistema de extração, de uma condição acídica relativamente suave, extração apenas em ácido nítrico, nada de ácido fluorídico, nada de sulfúrico, ácido nítrico a 5%, 30 minutos em temperatura de abolição. Isto foi descrito na altura numa norma europeia, 15.510, e é isto que se pedia. Aliás, pediu-se para os laboratórios reportarem o chumbo total desta ração animal e o chumbo extratável. E o que é que aconteceu foi que, como veem, houve, reparem que há uma quebra na, ao lado esquerdo, reparem que há uma quebra na escala, portanto, houve uma relativamente larga porcentagem de laboratórios participantes neste teste de aptidão que reconheceram, depois de nós criticarmos e explicarmos o porquê, reconheceram que, sim senhor, eles reportaram o chumbo total. Portanto, os valores que estão no topo, à direita, é o chumbo total. Se eu lhes mostrasse, não tenho aqui, se lhes mostrasse o gráfico correspondente ao chumbo total, portanto, é da ordem destes 50 miligramas por quilograma. Portanto, estes laboratórios usaram 12 microwaves, o CMW, como digestão, usaram ácidos muito fortes, ácido fluorídico, ácido sulfúrico e ácido lítico em conjunto, em vez de usarem 5%. Portanto, eles extraíram todo o chumbo. A interpretação foi possível graças ao questionário. Repare, se não tivesse havido o questionário, o que é que eu tinha feito aqui? Tinha que enviar perguntas a estes laboratórios. Como é que vocês fizeram a digital? Quais foram usar se fosse usar? tudo isso. Quer dizer, tinha que ter feito um questionário a posteriori, após o recebimento de amostras. Mas, isso não se chegava. Porquê? Se eles me dissessem, ok, usaram, a maioria deles, ou todos, usaram closed microwave digestão com ácidos fortes. Mas, como é que eu podia comparar? Tinha que fazer a mesma pergunta a todos os outros 25 laboratórios. Está bem? Portanto, para tentar identificar, e isto é uma coisa que há uns anos, entre parentes, uma das personalidades mais importantes nesta, que já publicou muito, o professor Michael Thompson, teve connosco há uns anos e ele confessou-nos a nós, a mim e ao Piotr, que nunca foi possível, nunca conseguiu identificar as razões pelas quais há certos laboratórios que têm sucesso. Porquê? Porquê? Porque ele não faz questionários. É o que eu estou a dizer. Este caso, teria que, fazer um questionário à pteriore e, mais ainda, eu não posso, eu não sou, digamos, um vidente para saber exatamente quais eram as perguntas que eu devia ter por a estes laboratórios que estão à direita e aos laboratórios à esquerda para verificar qual é a diferença entre eles. Portanto, o questionário foi feito antecipadamente, eu tenho essa informação, utilizo o melhor possível dentro dos meus conhecimentos e conseguimos tirar conclusões. Portanto, foi graças à invitação do questionário que conseguimos dar explicações e os laboratórios de vários deles responderam assim, nós aceitamos que medimos, reportámos a vocês o chumbo total e não o chumbo extratável. Outra, uma pequena informação, estas condições muito suaves de ácidas, de 5% de ácidas, é apenas para fazer a mímica do que se passa no estômago dos ruminantes, é por essa razão que não podia ser ácidos extremamente fortes, essa é a razão por estas condições de esteração relativamente suaves. Outro caso que eu lhes quero dizer e foi um raspo relativamente recente, penso que foi no fim de 2017 e isto foi feito em 2018, ou foi em 2018 e isto foi feito em 2019. Portanto, o que aconteceu? Foi isto que eu descrevi quando comecei, portanto, houve um, os laboratórios oficiales de controlo lançaram o raspo, portanto, o rapital era de system food and feed, para a presença de inseticida em ovos, principalmente na Holanda, Bélgica e Alemanha, e o que aconteceu? E porquê que eu estou a mostrar este caso em que a maioria dos laboratórios estão consistentes entre eles? Eu estou a dizer que o sucesso deste aptidão normalmente é precisamente identificar as razões pelas quais há alguns, 3, 4, sejam os que forem, estão diferentes. Mas neste caso, o sucesso deste teste é precisamente a consistência entre os laboratórios. Eu vou-lhe explicar porquê. Quando os laboratórios oficiais de controlo, holandeses, belgas, alemanhas, e o laboratório europeu de referência para contaminantes em produtos alimentados, começaram a analisar o fipronil, portanto, isto é um inseticida de fipronil, e como o fipronil, e eu vou já pôr a resposta a resposta a isto. O fipronil é um inseticida que é impossível evitar a sua forma sulfonada. Portanto, ou seja, o método de medição do inseticida de fipronil, que tem como limite máximo 5 microgramas por quilograma em ovos, é a adição do fipronil tal qual e a sua forma sulfonada, porque é impossível evitar essa forma sulfonada. Portanto, o que nós pedimos, e essa foi a razão da disparidade, uma disparidade completa, uma falta de consistência entre todos os laboratórios oficiais de controle destes três países, incluindo o laboratório oficial de controle, a Direção-Geral de Saúde e Defesa Alimentar chamou o Centro Comunista de Investigação a dizer, vocês têm que resolver este assunto, e portanto, o que nós fizemos foi, como sempre, usar os nossos conhecimentos em meteorologia, principalmente, definir muito bem o que era o mensurante, o que é que os laboratórios tinham que medir, isso foi muito importante na nossa parte, e preparar duas amostras, portanto, uma amostra ao nível de 5 microgramas por quilograma, e uma outra, que é esta que estou a apresentar, com o dobro do limite máximo estabelecido pela legislação do PEN, à volta, como vem o verde, à volta de 10 microgramas por quilograma. Mas a nossa vitória, digamos, o nosso sucesso como organizadores deste teste, foi conseguir pôr estes laboratórios todos, que são de 27 países diferentes da União Europeia, a dar resultados consistentes, porquê? Porque demos uma excelente definição do que tinha que ser medido, e que tinha que ser medido o Fipronil, a soma do Fipronil mais a sua forma sulfonada, portanto, pedimos para medir o Fipronil, a soma dos dois, e ainda uma outra que agora não estou a lembrar, mas não é grave, mas o que está aqui é o Fipronil contente, é o Fipronil mais a sua forma sulfonada. A Direção-Geral de Defesa do Consumidor ficou muito contente com isto, nós ficámos contentes, mas este é um caso particular em que o sucesso foi medido para nós e para os laboratórios em que houve uma alta consistência. A única inconsistência são estas linhas verticais muito grandes que foram em laboratórios que nos reportaram a incerteza em percentagem e não nas unidades, estão a ver a dificuldade também, não nas unidades de microgramos por quilograma, mas em percentagem do valor medido, então, como vêem há problemas. E pronto, enfim, consegui, estou no fim. O teste de aptidão deve ser um meio, entre outros, entre outros. Se perguntarem entre outros, fácil, todas as medidas que estão numa boa e numa correta gestão de qualidade. Qualquer laboratório competente tem uma boa gestão de qualidade, tem outros meios para identificar problemas na determinação de cada mensagem, ou seja, identificar problemas nas medições, ou seja, utilizando o material certificado de referência e ver se há uma diferença significativa, validar métodos e demonstrar que os métodos que utiliza são bem validados, enfim, estão a ver todos os processos que estão descritos no ISO 17025 e em adição desta aptidão é uma ferramenta, é um meio, é mais um meio para identificar problemas nas medições dos participantes. e que, como viram, é em tudo, a todos os níveis, conservação e tratamento da amostra, análise, reportagem, resultados, tudo isso. Nós perguntamos tudo isto e os laboratórios que têm um mau desempenho muitas vezes não foi a medição, mas foi, como eu dei brevemente aquele exemplo, laboratórios que têm um mau gestão de recepção da amostra e a amostra que devia estar em menos 4 celsius até ser analisada, teve um fim de semana na recepção do laboratório, enfim, isso é uma coisa que é inaceitável, inaceitável para qualquer laboratório oficial de controle e muito menos para um laboratório europeu de referência porque isso é completamente inaceitável. Portanto, compete a organizadora a divulgação destes problemas, identificação e divulgação destes problemas, isto é a função educativa que é especificada como requerimento no ISO 17.043 e o reconhecimento desta função educativa em testes de aptidão é importante, é isto que tem a mensagem que eu queria dar hoje, tanto para o organizador como para os participantes e organismos de acreditação. Esta é uma mensagem, portanto, quero acabar esta função educativa sobre o ser efetivo usando um questionário associado a cada testes de aptidão, se não, como vocês viram, exemplos como aquele que temos muitos, todos os anos há exemplos iguais àqueles do extractable leather e o chumbo total e não sei o quê, portanto, há casos destes, nós não podemos estar a fazer um questionário, não sou mágico para identificar, tentar imediatamente fazer as perguntas certas para identificar as razões das diferenças, é impossível, é impossível. Portanto, se nós pusermos as questões no questionário, começarmos a analisar, isto não impede que depois que ainda façamos mais perguntas aos laboratórios que tiveram um sucesso, pronto, ainda podemos, ainda podemos reconhecer que, olha, faltou-nos perguntar isto, aquilo e o outro, mas isso é a discussão que temos no workshop, ou seja, quando temos a reunião com os participantes, nós também, sem tentar não identificar quem foi, porque nós não devemos identificar quem teve um sucesso, mas temos, globalmente, enfim, as razões foram estas, foram aquelas, sem nunca identificar quem, enfim, portanto, e com esta mensagem acabei a minha apresentação, são 8h43, talvez tenha demorado muito tempo, eu peço desculpa se merei tempo a mais. você pode ficar tranquilo, seu jeito empolgado de explicar e de falar e de compartilhar conosco, né, essa temática é muito legal, então, não tem, você não falou demais, não, foi ótimo, então, a gente tem que agradecer. E agora, a gente está aberto a perguntas, né, quem gostaria de discutir alguma coisa, tirar alguma dúvida, ou compartilhar alguma coisa dentro dessa área com o professor, com o doutor Raposo e com o resto da comunidade. Então, a gente tem uma pergunta aqui do Godoy, né, ele agradece a excelente apresentação e ele quer saber qual é a sua experiência, Raposo, com a aplicação da Elipse de Confiança? Sim, sim, eu usei, como eu disse, usei, durante vários anos, fui eu que iniciei a aplicação de análise multidimensional e nós, quando fazemos um principal componente de análise ou partial least squares, peço desculpa, não sei dizer essa em português, temos sempre... Mínimos quadrados parciais, mínimos quadrados parciais, mínimos quadrados parciais. Obrigado. Portanto, temos essa, temos sempre essa, o que eu me lembro é que esta elipse de confiança, digamos, é o equivalente a uma, espero que não esteja dizendo-lhes de errado, mas é o equivalente a uma, a uma zona de confiança numa análise unidimensional. portanto, eu lembro-me de, precisamente, usar essa elipse de confiança quando usava a análise multidimensional, eu repito que não a uso desde há cinco anos para cá, usamos apenas o questionário e tentamos, tentamos dentro do melhor possível dos nossos conhecimentos e conhecimentos dos métodos analíticos, correlacionar as respostas e já não uso o elipse, mas lembro-me bem que essa elipse estabelecia praticamente a maioria dos laboratórios que tinham obtido uma, digamos, uma participação com sucesso e os outros que estavam largamente fora, portanto, os que eram um sucesso Z-score, Rosetta-score de 13, 13 e meio, estavam largamente fora. Portanto, pode-se usar, mas, como lhe disse, nos últimos cinco anos já não tenho usado, mas eu penso que, sim senhor, pode-se usar. Ok, obrigado. O professor Felipe Rebeiro Lourenço também gostou da apresentação, apresentação minha objetiva, excelente, e lhe gostaria de saber, Raposo, se você tem experiência em testes de aptidão para testes qualitativos e se tem, comenta alguma coisa a respeito. Infelizmente, tenho muito pouco. Nós, portanto, a Direção-Geral de Saúde e Defesa Alimentar e Segurança Alimentar pedem-nos praticamente sempre, 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 testes de aptidão, que são testes quantitativos. Quantitativos, semi-quantitativos, ou quase quantitativos, já os fiz, mas foram tão poucos que, sinceramente, é melhor eu dizer que não tenho uma grande experiência, mas lembro-me de ver, por exemplo, mais por ler, mais por ler o ISO, 60413 e o 13558, onde mostra exemplos de testes qualitativos, em que, por exemplo, os laboratórios são obrigados, podem, permitem os laboratórios, o organizador dá várias zonas, respostas, estão a ver. mas, pronto, a minha experiência, confesso, a minha experiência é mais letrada do que de experiência profissional em testes qualitativos. Espero ter brevemente alguns deles e, então, dedicar-me a fundo à análise de resultados qualitativos em testes de aptidão. Então, obrigado. É, Felipe, só para compartilhar com vocês, eu falei antes de conversar que eu estava numa banca de qualificação de doutorado e eu só não falei o assunto. O assunto era especificamente sobre ensaios de proficiência, ou seja, aplicação de outros modelos estatísticos que não estão disponíveis na 13.528. E o brilhante aluno do Inmetro, além de tudo, ele vai falar de a experiência de alguns ensaios qualitativos. Felipe, então, eu vou te colocando a parte que está acontecendo para a gente poder compartilhar. Então, quer dizer, eu estou hoje o dia inteiro, eu estou full time numa imersão, né, de testes de aptidão, de ensaio de proficiência na manhã e na tarde. Isso é muito legal porque isso só mostra o quanto essa webinar está sendo boa, né, porque está falando de coisas atuais que estão acontecendo tanto no Brasil quanto na Europa. Entendeu? O João Cristiano Urites também gostou muito da apresentação, está agradecendo. e eu tenho uma pergunta, Raposo, quando a gente fala de plano de correlação, ensaio de proficiência, né, a gente normalmente gosta de trabalhar com aquele mundo ideal, onde os dados têm distribuição normal e são homocedásticos. Você já pegou algum conjunto de dados que se distancia da normalidade e como é que foi tratado isso? Por favor. Nós publicámos recentemente este ano, este ano publicámos um papel onde explicamos e eu tomei um ano de trabalho para fazer essa publicação. Nós, desde há muitos anos, desde há mais de 11 anos, que somos também laboratório europeu de referência para as medições de organismos geneticamente modificados. E aí, é aquela história que eu não sei muito, mas é a história do DNA, portanto, enfim, utiliza a técnica analítica relativamente complicada que é a Polymerized Chain Reaction, que é uma técnica que normalmente, segundo os especialistas, dá sempre aso a que, como aquilo é sempre a duplicação do DNA, se um laboratório para e outro para mais à frente, imediatamente tem duplicação, duplicação, duplicação do DNA, portanto, os resultados na interpretação de muita gente durante vários anos e o Michael Thompson foi um que estabeleceu essa regra, era aceito normalmente que um teste de aptidão nessa área de organismos geneticamente modificados, os resultados reportados por participantes era sempre, precisava sempre de uma transformação logarítmica, porque ela era, só com a transformação logarítmica ela passava a ser aproximadamente normal. E há outros exemplos. O que acontece é que nós dedicámos muito tempo a isso, nós demos muita formação aos laboratórios europeus de referência e o que nós constatámos é que desde que os laboratórios tenham a mesma formação, tenham uma harmonização dos procedimentos metodológicos continuamente, eles são capazes de mesmo usando essa técnica dar resultados que são aproximadamente normais. O que é dizer é que nós depois de vários anos de fazer a transformação portanto a sua pergunta é se os dados reportados num determinado teste de aptidão necessitarem de uma transformação de dados temos que os aplicar e temos que definir qual é a transformação que é necessária. Normalmente quando ela é assimétrica e com uma longa cauda para a direita aplica-se uma transformação logarítmica pode-se aplicar outro tipo de transformações. Isso é é uma é dito mesmo como como regra digamos normal no ISO 3528 e é e é utilizado mas nós recentemente discutimos essa necessidade em função de termos uma digamos um grupo um grupo de laboratórios especial são laboratórios muito competentes com muita experiência e que tem uma grande harmonização dos seus procedimentos e começamos deixámos de aplicar a transformação logarítmica a esses dados e em princípio estamos a ter resultados muito bons portanto resumindo todos os todos os respondeu a sua pergunta agora todos os índices de desempenho que nós usamos assumem que a distribuição é aproximadamente normal isso é um facto é preciso ter uma distribuição aproximadamente normal para poder usar o Z o Z o Z o Z o Z o IN e mesmo o D a diferença em percentagem se não isso não acontecer o organizador tem que fazer uma transformação de dados antes de aplicar os indicadores de desempenho mas o que eu quero criticar e o que nós criticamos e publicamos e foi aceito apesar de estar a ser criticado por um certo grupo de científicos é que a transformação de dados para seguidamente fazer a avaliação de desempenho de participantes sem testes de aptidão deve ser avaliada criticamente portanto a pessoa não pode olhos fechados dizer porque é nesta área de medição e toda a gente faz isto há 10 anos vamos continuar a fazer portanto foi isso que nós conseguimos criticar e publicamos recentemente agora há 3 meses atrás então na verdade é o seguinte a gente evoluiu um pouco tem um conjunto de dados foi tentado fazer uma transformação logaritma que é a primeira que a gente tenta e aí depois que transformou eu não eu me continuo me distanciando da normalidade a ISO 13528 ela não prevê esse caso você tem alguma experiência em relação a esse comportamento de usar um método que não esteja o método que não esteja na ISO 13528 exato bem o problema é que todos os indicadores de desempenho como eu disse todos os indicadores de desempenho assumem precisam digamos precisam de uma distribuição aproximadamente linear aproximadamente normal se ele o que está a dizer é que se a distribuição nem sequer for logo normal portanto a distribuição logo normal é aquela que após transformação logarítmica a distribuição fica normal agora como é que o organizador num caso desses vai avaliar o desempenho dos participantes de qualquer forma o organizador estabeleceu um valor de referência portanto um indicador de desempenho que é praticamente independente da distribuição dos dados é o D e D percentas o desvio que está no ISO 3528 o D e D percentas portanto o D é apenas a diferença esse aí pronto pode-se usar o D ou o D expresso em percentagem do valor de referência sem assumir qualquer distribuição os laboratórios tão perto têm um D pequenino os laboratórios tão mais longe têm um D pequeno esse aí é o único indicador de desempenho que de facto não necessita de uma distribuição normal mas a sua pergunta requer algum tempo eu 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 prometo que vou pensar um bocadinho mais sobre esse muito obrigado pense depois a gente se fala enquanto isso vamos para uma pergunta de Portugal Alice Mosca adorou a sua apresentação e ela está perguntando sobre a sua opinião em relação à definição do valor de referência por consenso entre os participantes bem nós se eu falo nessa essa é uma das cinco formas válida e descrita no ISO 13.550 portanto a maioria a maioria dos organizadores de testes de aptidão que fazem testes de aptidão na forma de rotina e que tem portanto que fazer muitos testes de aptidão não tem digamos os recursos humanos e instrumentais para estabelecer o valor da referência e portanto é a forma que eles escolhem e é válida nós temos que respeitar que é válida eu se disse se eu menciono essa essa forma ao meu chefe de unidade ele puxa logo da pistola porque claro ele contesta não pode ser assim nós temos um laboratório competente nós somos um laboratório competente temos instrumentação adequada temos pessoal competente e nós somos obrigatoriamente somos nós que temos que estabelecer os valores de referência ou nós convidamos outros laboratórios competentes para estabelecer o valor de referência e pagamos ou não pagamos em função depende às vezes é pago às vezes não é pago mas estão a ver que isto envolve outros recursos humanos envolve outros outros laboratórios enfim é uma coisa que tem que ser mas para responder a Alice nós sistematicamente recusamos a usar esse método nós não usamos usámos uma só vez há dois anos porque não tínhamos realmente não tínhamos outra alternativa portanto foi-nos pedido pela direção geral de segurança alimentar de testar numa dada ração alimentar muitos elementos metálicos que não eram normalmente medidos pelos laboratórios só para testar se eles eram capazes de medir corretamente e nós vimos que eram muitos em adição a tudo o que tínhamos esses todos que ele pediram foi em excesso em relação àqueles que estavam normalmente programados e nós não tivemos outra solução que usar consenso dos valores participantes mas nós nunca usamos pelas razões que está descritas no ISO 3528 é que pode não haver consenso nenhum entre os participantes para esse analito e pode até acontecer que se houver uma distribuição bimodal pode haver que o valor de consenso fica aproximadamente ao meio e não é nenhum grupo de laboratórios teve esse valor então é um valor de referência que é errado portanto essas razões estão descritas no ISO 3528 nós tentamos não usar nunca ok obrigado o Ricardo de Portugal ele também está agradecendo a sua apresentação e ele falou recentemente que ouviu falar em termos de aptidão rápidos e customizados que permitem ajudar os laboratórios a acompanhar desvio desempenho de testes tradicionais ele quer saber se você sabe alguma coisa se você sabe você pode compartilhar com a gente por favor olha desculpe eu tive dificuldade em ouvir o princípio portanto não consigo responder porque não percebi o problema vou repetir eu posso ler você pode ler claro quem é que foi? Ricardo está como Ricardo se ouve Ricardo me tem ah sim o que ele está a falar foi uma coisa que foi brevemente discutida e eu estava presente com ele o ano passado há dois anos na Romeda em que o portanto o americano que escreve o que está envolvido a escrever o ISO 13528 agora não lembro o nome o que eu lembro-me bem de responder a este a esse nosso amigo americano agora não lembro o nome dele foi que o que se chama um teste um teste de aptidão rápido nós de facto fazemos isto mesmo na comissão o que é que nós fazemos? a partir do último dia em que é autorizado os laboratórios a reportar os seus valores as suas medições a partir do último dia eu tenho normalmente uma semana portanto cinco seis dias úteis onde eu forneço como como sabe nós temos antecipadamente temos sempre o valor de referência temos sempre a incerteza do valor de referência portanto temos o sigma PT portanto enfim eu posso imediatamente assim que recebo todos os resultados dos participantes começo a fazer o gráfico portanto e faço o gráfico em Excel que me toma duas ou três horas está feito portanto o que nós fazemos é um relatório preliminar é apenas só para para que os participantes possam verificar e dizemos ok aqui está o gráfico não é o relatório não há nenhuma interpretação dos resultados é apenas o valor a tabela que eles nunca tiveram portanto damos uma pequena tabela com o valor de referência o sigma PT e o gráfico todo com os laboratórios identificados por códigos e enviamos para cada laboratório o código correspondente o seu laboratório é o laboratório 01 portanto o que é que acontece uma semana depois ou digamos máximo dez dias depois de finalizar o máximo tempo portar resultados os laboratórios têm o valor de referência a incerteza e o seu desempenho se chamarmos a isto uma resposta rápida de um organizador eu penso que se pode chamar isto uma resposta rápida claro que isto não é toda a interpretação e toda a análise a descrição de como é que assegurámos a homogeneidade a estabilidade como é que fizemos estabelecemos o valor de referência tudo isto vem no relatório isso é informação útil para o participante penso eu a descrição dos problemas do insucesso vem no relatório mas o que o meu chefe de idade não me deixa nunca é seguindo esta rápida estes testes de apetitão rápidos evitar ou penalizar ou respeitar de todos os requerimentos porque nós estamos a fazer organizamos testes de apetitão e temos todos os anos auditores externos que nos avaliam em pormenor como é que nós fizemos cada um portanto o meu chefe de idade é totalmente contra esta ideia deste teste de apetitão e de facto eu respondo que nós com esse teste o relatório preliminar que nós enviamos passado seis dias do fecho os relatórios têm já tudo quer dizer o relatório pode ter já o relatório a função dessa folha de papel com o valor de referência é precisamente para o relatório verificar se houve algum erro da nossa parte dos valores que ele nos enviou que ainda eventualmente ah vocês perceberam que era assim mas foi assim só quer dizer nós não podemos trocar o valor deles mas pode haver alguma erro da nossa parte não deles nós não podemos corrigir nenhum valor reportado por eles mas espero ter espero ter descrito qual é a nossa opinião sobre o que é isto um teste de apetitão rápido ao Ricardo então ele falou os testes de apetitão rápido são o envio de uma amostra de referência com o teor desconhecido após pedido específico de um laboratório isto é se a necessidade de participação de um routing roving alargado era aí o secretário está-me a definir um outro testes de apetitão envio de uma amostra de referência um teor desconhecido após pedido específico de uma avaliação ah está bem está bem bem nós nunca organizei uma coisa destas portanto digo já informo todos que nunca 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 organizei nunca fui pedido para organizar um teste deste com estas características portanto não tenho nenhuma experiência nenhuma mas o teste de rápida de uma amostra de referência é com o teor desconhecido depois pedido de qualquer forma o que é curioso neste tipo de testes neste especificidade deste teste de apetitão é que a amostra se há uma amostra de referência alguém algum laboratório competente tem que estabelecer o valor de referência mas enfim de facto tenho que dizer ao Ricardo que de facto não tenho experiência nenhuma nestes testes de apetitão confesso obrigado pessoal mais perguntas dúvidas o pessoal está tímido acho que vai ser sexta-feira até a noite mas as perguntas são bastante interessantes mais um comentário aí do Ricardo hoje os laboratórios acreditados se participar não tem de aptidão por ciclo de acreditação de quatro anos e essa felicidade quatro anos é bom o que você acha eu acho que é muito longo meu Deus eu acho que repara como eu lhe disse nós como organiz enfim eu sou há muitos anos eu sou auditor interno audito em Guil as três unidades científicas e ainda audito já há três anos para cá pelo menos uma unidade de clima humanidade do GRC em Ispra em Itália e tenho experiência tenho experiência como auditório e sou auditado portanto a BELAC que é o organismo de acreditação belga vem todos os anos a acreditar a auditar-me a mim como eu sou um dos principais organizadores não sou o único eu sou um dos principais organizadores de testes de aptidão do centro de multa investigação em Guil portanto enfim vem sempre ter comigo e quem vem é um sujeitinho que é o editor em chefe de Aqual que é o Fasley que é um homenzinho muito competente e muito simpático e digamos que nós somos auditados todos os anos reparo num caso se como eu disse se considerarmos que a participação num teste de aptidão e com um desempenho que não for sucesso que seja um insucesso num determinado teste de aptidão este ano a pessoa tal como eu disse o laboratório deve imediatamente tomar ações de coleção tentar identificar quais foram as razões pela qual ele teve um insucesso enfim toda essa atividade deve ser documentada e é eu penso eu penso é a opinião pessoal devido à minha experiência pelo facto de ser auditado todos os anos por uma pessoa altamente competente e muito simpática eu penso que é de vantagem totalmente de vantagem deste laboratório se isso acontecer tal como o Ricardo está a dizer se só ao fim de três anos três anos depois vem uma pessoa muito competente a auditar e ver o que é que você fez há três anos atrás para corrigir o seu insucesso num teste de aptidão sinceramente eu penso que é pouco é pouco prático é pouco eficiente não ajuda aos laboratórios lembro-se que o que eu disse é que o insucesso num teste num teste de aptidão não quer dizer que o laboratório seja totalmente incompetente o laboratório como eu disse todos nós sabemos há outras maneiras de demonstrar a competência do laboratório analisando o material de referência certificado validação de métodos demonstração repetindo as análises comparando com outro método enfim há tantos métodos que estão bem descritos em qualquer manual de qualidade interna que o laboratório é evidente não precisa totalmente de ter um auditor externo mas eu penso que é vantajoso é vantajoso e acho esta periodicidade muito grande mas pronto é opinião pessoal não eu concordo plenamente com você esse número de 4 anos eu não sei se é o dia que vem parece meio capitalístico porque se você tem o seu equipamento sei lá um CPMS que você faz uma calibração ou diária ou semanal ou mensal né porque se fosse assim você poderia deixar 4 anos para fazer olha o Ricardo está com como está com empoderabilidade em química não enfim se você troca um técnico do seu laboratório é claro você tem mecanismos internos para ver se o seu técnico novo que entrou ele tem compatibilidade metrológica com os demais mas mesmo assim eu acho que 4 anos é um tempo muito grande para você ter muitas variáveis poderem ser alteradas e você perder o controle volta a dizer você tem várias ferramentas como validação de métodos carta de controle mas a auditoria sempre benéfica né avaliação alguém de fora com outro olhar mais crítico poder te ajudar bem também acho o Ricardo fez a semana uma pergunta sobre a comparabilidade das medições em química na Europa o Ricardo faz esta pergunta quando eu tenho a certeza que ele está envolvido mas ele sempre esteve envolvido nisto mas o exemplo que eu mostrei do insecticida da Fipronil foi que conseguimos com uma excelente definição com uma melhorando a forma como se define o mensurando e isto o Ricardo está bem dentro deste assunto nós conseguimos ter um certo realmente um sucesso na comparabilidade das medições neste insecticida em todos os 27 laboratórios da Europa claro que isto não é nem sempre é assim nós por exemplo atualmente estamos já há mais de um ano que andamos a escrever um guia sobre definições do que é óleo mineral na alimentação de bebés e na alimentação humana porque a definição de o que é um óleo mineral posso dizer que eu estou envolvido mais na parte estatística porque enfim a parte química não sei muito mas na parte estatística eu estou envolvido este guia e a legislação europeia é caótica porque os laboratórios que medem que estão envolvidos no controle oficial do que se chama óleo mineral na alimentação das crianças dos bebés e de alguns alimentos para adultos é caótica porque os laboratórios têm que medir seis frações de hidrocarbonetos imagina C5 C10 C10 C20 C25 C35 e não sei o que depois têm cada uma depois têm que medir a soma delas todas e ainda há uma outra que agora não me lembro bem mas pronto eles têm que medir 12 coisas portanto é evidente que com definições destas do que os laboratórios têm que medir é evidente que nem todos os laboratórios estão a medir o mesmo porque a forma como eles definem cada laboratório como eles definem o que é cada fração e a soma delas enfim é difícil haver consensos entre os laboratórios portanto estamos a trabalhar nisso demora muito tempo demora até que vamos conseguir ter um vamos fazer vamos organizar um teste de aptidão em que estamos o menos os laboratórios europeus os laboratórios nacionais de referência dos 27 países vão ter são obrigados a participar são obrigados a seguir o nosso guia onde nós tentamos o melhor possível definir o que é que eles têm que pedir mas vamos ver no fim do ano no fim do ano contacto Ricardo para dizer se os resultados foram muito negativos ou se foram positivos mas isto é um trabalho é um trabalho que nunca acaba é um trabalho que temos permanentemente que temos que fazer eu tenho uma pergunta eu não sei se você poderia ajudar a responder eu tenho visto que hoje em dia cada vez mais os laboratórios até por causa de atendimento de 17 025 eles têm se preocupado mais com a parte de amostragem né aonde está começando a inserir a incerteza de amostragem existe algum estudo em termos de teste de aptidão para poder avaliar essa questão da amostragem Sim, sim já houve já foi feito aqui há uns anos atrás nessa altura eu não estava envolvido ainda com o Piotr o Piotr Robuso que é o meu chefe de grupo que o Ricardo conhece muito bem bem ele fez ele fez há uns anos um teste de aptidão em que precisamente o trabalho dos participantes era era uma amostragem mas era uma amostragem fictícia portanto mas existe existe também portanto o Ricardo na Euracan há os documentos sobre a componente de incerteza da amostragem mas eu pessoalmente nunca organizei ainda tirando esse que foi organizado mais pelo Piotr eu nessa altura ainda não pertencia ao grupo que era dedicado mais à amostragem do que propriamente à análise portanto não havia mesmo medição havia amostragem e interpretação de resultados pronto é possível fazer testes de aptidão como isso eu posso posso lhe enviar para si esse está publicado portanto eu posso lhe enviar para si é um relatório técnico do centro de investigação do Piotr e outros fizeram nessa altura ainda não pertencia mas está publicado eles publicaram depois um outro uma publicação no Aqual penso eu mas é possível fazer mas um que tenha amostragem e medições eu pessoalmente ainda nunca fiz nós processamos o material enviamos o material portanto é evidente que a amostragem não está incluída então o pessoal também está achando que isso é importante a Roseli comentou que isso preocupa ela e o Ricardo falou que o Maik ele tem trabalho publicado em terjetidão de amostragem de solos então é o grupo até que participou da Eurakim para poder trabalhar com a incerteza da amostragem foi com o Maik Hansen que o Piotr foi com o Maik Hansen ok gente mais alguma pergunta alguma dúvida é uma oportunidade ímpar de poder compartilhar deixar o rapaz compartilhar a diferença dele vocês têm todos os que tiveram o meu e-mail e eu estou em casa já desde março começa a ficar um pouco a vida começa a ser um pouco monótona eu ficaria muito satisfeito se me se me puserem perguntas e ajudarem-me a pôr o meu cérebro a trabalhar olha o Ricardo acabou de postar mais uma pergunta aí qual é a taxa de sucesso quer dizer a média dos laboratórios que participaram nos testes de aptidão que você tem organizado qual é a taxa de sucesso acima da qual você fica feliz é claro que não pode ficar 100% também nem você falou se botar uma receita muito grande vai todo mundo passar mas o quanto te deixa feliz compartilha com a gente vai aqui há poucos anos há poucos anos eu escrevi num relatório que portanto que o desempenho dos participantes em geral tinha sido sucesso e portanto tinha sido bom e o 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 que ele me quis dizer foi o seguinte, se eu considerar num relatório de um teste de aptidão, escrever que estou satisfeito com uma porcentagem de resultados, desempenho satisfatório de 90%, imagina, que é uma porcentagem elevada, mas, esse teste de aptidão, que foi feito, organizado pelo Laboratório Europeu de Referência, para os laboratórios nacionais de referência, naquela área específica de medições, ele diz, como é possível justificar que um laboratório nacional de referência falhe um teste onde ele deve ser altamente competente? Agora, para responder a esta pergunta, apesar de ele ser uma stefanidade, ou o Hendrik Emmons, que não sei se conhece, é preciso ter cuidado, é preciso também ir defender-se com as normas internacionais, a própria norma internacional, penso no que é o 13.528 ou 17.043, diz claramente que um laboratório falhar um só teste de aptidão não quer dizer que o laboratório seja incompetente, evidente, é uma coisa que aconteceu, pronto, é preciso corrigir e pronto, e assim para a frente. O facto de um laboratório ter sucesso num teste de aptidão, também não quer dizer que o laboratório esteja pessoal totalmente qualificado e que seja altamente competente, também pode ter sido, o teste a seguir pode falhar. Mas a resposta que eu quero dar ao Ricardo é que eu pessoalmente podia dizer, ah, outra coisa, como eu disse também, não só os laboratórios nacionais de referência participam nos nossos testes de aptidão, mas há alguns laboratórios oficiais de controle de alguns países que não podem, que pedem para participar. E nós, a Direção-Geral de Segurança Alimentar, deixa participar alguns, porque, enfim, não se justifica um país pequeno que tenha um só laboratório oficial de controle, obrigar o respectivo Laboratório Nacional de Referência a organizar um teste de aptidão só para um laboratório. Portanto, esse laboratório participa nos nossos testes, portanto, esses laboratórios podem ter eventualmente menos experiência que o Laboratório Nacional de Referência e podem falhar. Portanto, é por isso é que é preciso ver quem falhou, eles não sabem quem, mas nós sabemos quem é, não dizemos abertamente quem é que foi, nas relatórias, é evidente, nunca podemos identificar, mas posso dizer que eu gostaria de ter 100%, é evidente, se todos fossem Laboratórios Nacionais de Referência, gostaria de ser perto de 100%, mas nunca é possível. Há sempre, como o Elcio falou, por exemplo, novo pessoal, novo analista, que não tem ainda a formação adequada e participa, foi precisamente enviado, analisar a amostra, precisamente para verificar se ele consegue ou não obter o mesmo resultado que um outro analista mais competente ou mais experiente. Tudo isto pode acontecer e até é útil para o laboratório, é útil para o laboratório, portanto, a gente tem que, o facto de não ser 100%, como eu disse, como os exemplos que eu apresentei, pode ser até para a comunidade analítica. Então, e com base nessa sua palestra, a Alice já está arranjando o trabalho para a gente, já arranjou uma ideia aí, um desafio para o próprio Formec, de editar um documento na nossa língua em português, com dicas para a escolha dos promotores do Proficient's Pass. Então, a Alice já arranjou o trabalho aí, a gente vê o que tem de gap para a gente poder atender, isso é muito legal. para que se facilite a quantidade de laboratórios, atrapalhar de maneira harmonizada. Sim, sim, é importante, é importante. Eu sou voluntário. Ah, não, mas você não precisava nem ser voluntário, né? Porque a gente... Mais do que o voluntário, você deve ser o chairman para isso, a pessoa que vai conduzir isso, né, Alice? Então, mais alguma questão, pessoal? Bem, enquanto vocês pensam aí, eu só queria fazer mais uma chamada, falar para quem ainda não participa do Formec, para poder se juntar a nós, e lembrando que daqui a mais ou menos um mês, dia 22, 23, a gente vai ter o primeiro ENEC, que vai ser o Encontro Internacional para a Metrologia e Xaminologia e Química. A grade já está formada, as inscrições já estão abertas, então é só vocês se inscreverem para ocupar conosco. Está muito legal, muito interessante. Ok? Ah, então, Alice já reestruturou, falou que o desafio não é para a gente, o desafio é para você. O desafio é para você. Nós nunca trabalhamos sozinhos, nós trabalhamos sempre em grupo, portanto, é sempre possível fazer um bom trabalho quando a pessoa... Há alguém que inicia, é evidente, há alguém que tem que iniciar, fazer um draft, fazer um esboço, mas depois há sempre um grupo de pessoas que, desde que a pessoa respeite o trabalho dos outros, é sempre possível obter um bom trabalho em grupo. É, e tem que ter esse brilho no olho, nessa vontade, acreditar que aquilo vai dar certo que nem você tem, então isso é muito importante. Ah, sim, sim. Claro, claro. Não é fazer por fazer, então isso é muito legal. Mais alguma coisa? Ricardo, Filipe, Tony, Alice, Roselia... Está na hora de... Você tem mais alguma colocação, um final assim, um recado final para a gente? Não, não, tive prazer em... Tive prazer em dar esta apresentação, peço desculpa, normalmente falo um bocadinho demais, eu não puse o relógio aqui ao pé de mim, mas enfim... Mas pronto, gostei muito das perguntas, devia ter dado mais tempo para as perguntas, peço desculpa mais uma vez, mas... Enfim, vamos ter outras oportunidades e pronto, estou sempre disponível para alguns assuntos relacionados com testes de aptidão, é o que eu tenho mais experiência, mas o Ricardo sabe o que eu trabalho, portanto, quando houver necessidade da minha... O que é curioso é que nós podemos imaginar apresentações webminares destes, sem que não fale só uma pessoa. Podemos imaginar um webminares em que haja, por exemplo, dois apresentadores e discussão, enfim, também é possível, não é? Portanto, enfim, já estou a ver, o Ricardo está a se despedir, toda a gente está a se despedir. É, não, o Ricardo está se despedindo dizendo, olha, que você teve, ó, um Z-score, zero. Não, 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 agora não estou a conseguir ler, não sei porquê, mas está bem. Ah, estou aqui, Patrinho. Você teve um Z-score, zero, entendeu? Ah, está bem. Bem, o Z-score, zero, é perfeito. Exatamente isso, exatamente. Eu fui igual ao valor da referência. É, então, quem diz que não tem valor verdadeiro, você é o valor verdadeiro, entendeu? Exatamente. E, mais uma vez, não se preocupe em relação ao tempo, você falou demais, eu sou um cara chato, porque para a gente ser mediador e moderador tem que ser um cara chato, e eles sabem que eu sou, é porque você fala com tanta fluidez e com tanta vontade do que o assunto está falando, que isso acaba contagiando a gente, entendeu? Se não tivesse bom, eu teria te interrompido. Então, pelo amor de Deus, muito obrigado, né? Ah, não, é um prazer. Ah, não, é um prazer. E obrigado pelo seu trabalho, também, que foi muito agradável. E agora foi a primeira vez que nos vimos, mas agora podemos estabelecer mais discussões em meteorologia, começamos a conhecer-nos melhor. Não, pois é, isso é muito bom. Então, eu queria agradecer a todos e que vocês marquem na agenda de vocês, 22 e 23 de outubro. Está ok, gente? Exato. Vocês já marcaram aí, 22 e 23 de outubro. A gente volta a se falar, está ok? De resto, em nome do Fornec, queria agradecer a você, a todos e a todos os presentes, e um excelente final de semana para todos, está ok? Ok. Pessoal, muito obrigado, hein? Um abraço, saúde para todo mundo. Boa tarde para vocês, né? Para mim é noite, é uma noite chocíssima. Boa noite para você. Ok. Tchau. Pronto, vamos desligar. Tchau. 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 Tchau.